Então, cara, eu tava no Rio de Janeiro, também, né, até então eu tava lá, no Rio de Janeiro, fui convidado pra ir lá com os parceiros lá, fazer um videoclipe e ministrar numa igreja lá. Daí eu recebi um convite de um outro missionário que tava na Argentina, que era ali da minha cidade, Criciúma, e uma pastora que é missionária lá, também, que queria conversar comigo. Voltei e tal, isso e aquilo. Que época isso aí? Isso em 2017, agora 2017. Recente. É. Daí, voltei pra minha cidade e tal, fui lá desenrolar a ideia com eles lá. Resumindo, fui pra lá, já tinha um missionário brasileiro na Argentina, desenvolvendo uma obra lá, já fazia uns três anos que ele tava por lá. Mas eu, eu nunca tive esse inclínio missional, de não, eu sou um missionário, pá. Eu nunca me projetei pra isso, nunca nem pensava nisso. Você queria ser o quê? Eu? Tipo assim, depois que você... Depois eu quero saber como foi que aconteceu essa caminhada, mas depois que você conheceu a Cristo e passou a trabalhar ali na obra mais frequente... Ah, eu queria só cantar meus rap e já era, dar o meu testemunho, falar do amor de Deus e... Mas tinha um lugar determinado, ó, quero... Não, eu tinha a minha congregação na época. Então, mas você queria cantar lá ou já... você já queria ir pro mundão já e tal? Não, sempre fui desde o começo, eu sempre peguei... sempre fui a uma encrenca dentro da igreja, porque eu não... eu queria fazer as coisas sempre fora. Daí... Você já era um missionário já. Mas é difícil, é difícil o Ministério Local entender isso. Ah. Até porque é normal o cuidado, né? Porque tu chega, pô, um ano, dois anos, assim, a igreja fica... Ah, você já chegou na febre? Ah, eu cheguei na febre. Cheguei a quantos anos? Quando você converteu? Eu tinha entre... Dezenove anos. Dezoito pra dezenove. Pô, dezenove. Eu tô imaginando um negro magrelo. Isso. Tá ligado? É? É isso mesmo? Todo posudo, roupa larga... Camisetona do facção central... E o Tenclão, o Zavo Tenclão. As faixas, umas bandanas na cabeça. Madre. Como é que um pastor aceita um moleque desse? É daquele jeito, né, cara? Pra todo mundo fazer esse jeito. Pô, o presunto até hoje tá largado no bagulho... Eita aí, cara! Ele conseguiu vencer essa parada de... Ele atravessou o espaço-tempo de... Eu venci também. Eu era magrinho pra caramba. Não, que eu fico imaginando um malandro magrelo falando... É isso mesmo, que os oitão, as farinhas... E falando pro pastor... Eu quero pregar o evangelho de Cristo. Não, não. E outra coisa, olha só. E tipo, pô... Eu não fui um cara que eu não tive estudo, assim. Fui mais um desses que fugiu da escola. Ah, tá. Mas também com 12 anos... Seu pai e sua mãe não estavam perto de você, mano. Então já era, tá ligado? Então, pô... Então eu cheguei na igreja com vários déficits. Déficits. Déficits, pá! De concentração, de entender a Bíblia. Só queria rap. Eu queria, pô... Assim, ó... O rap não é, né? Em verdade, ele educou uma geração inteira, né, cara? Sim. E quando a gente... Ah, o cara não tá querendo endeusar? Mas é como um MC aí diz. Ele foi um pai, muitas vezes. Pra algumas horas que nós se encontrava em desespero. Sozinho. Sozinho, pai. Sem ninguém pra trocar uma ideia. Sem ninguém pra trocar uma ideia. Imagina, eu lá no... Lá na minha quebrada, lá no barraco, lá. Pô, com a luz cortada, mil fita, pá. Pô, com a luz cortada, mil fita, mil fita, mil fita, mil fita, mil fita, mil fita, mil fita.